Meu sonoro passarinho Se sabes do meu tormento E buscas dar-me cantando um doce contentamento Não cantes, mas não cantes Se me queres ser propício Eu te dou em que me faças muito maior benefício Ergue o corpo, os ares rompem Procura o corpo da estrela Sobe a serra e se cansares, descansa no tronco dela Toma de Minas a estrada, na igreja nova Que fica ao direito lado Segue sempre firme a Vila Rica Entre nesta grande terra Passa uma formosa ponte Passa a segunda, a terceira Tem um palácio de fonte Ele tem ao pé da porta uma rasgada janela É da sala onde assiste minha marilha dela Para bem a conhecê-lhes Eu te dou os sinais todos Do seu gesto Do seu talho Das suas feições e modos O seu semblante é redondo Sobrancelhas arqueadas Negros de finos cabelos Caras de neve formadas Chegue então ao seu ouvido Dizem que sou quem te mando Que vivo nas camasmorras Mas sem alívio Até não Tô cansada Tô cansada